Bom, a maneira que eu estou a expressar, eu estou a fazer o meu Facebook, o Guarroz Biaja, e o diretor de sempre, eu estou a me aproximar aqui, e eu estou agradecido. Eu estou a me aproximar aqui, eu estou a me aproximar aqui, eu estou a me aproximar aqui, eu estou a me dar atenção, eu quero com os turmas, e eu estou a dedicar mais tempo na dia. Eu tenho o sushi, eu tenho a roupa de roupa, eu tenho uma maneira de improvisar na roupa para conseguir tirar o sushi no caminho, e é uma coisa que está bastante preocupante com que não tenha o caminho para tirar, mas seguro, seguro não estou de acordo com que nós tiramos para o beach, porque é o beach que não é, mas está branco ainda, há 10 anos, 20 anos, nós queremos ter mais um branco para nós irmos e para nós nietos, e se nós queremos tirar o sushi para o beach, nós estamos tirando agora aqui, e não está bem aguantado muito mais. Essa é a minha opinião personalmente com isso. Não vou viajar, se eu vou abrir o meu Facebook, eu vou abrir o meu nome, Clayton Brown, vou abrir o Facebook, vou abrir o Clean Master também, mas também vou abrir o Big Beach. E se eu vou abrir aqui, literalmente, você pode tirar um cup, um pote, um pão, um pão, um sushi, você pode tirar isso, mas eu vou lançar uma tortilla. Se eu não vou lançar o mês, o problema não está grande, então o problema mais grande agora é que nós vamos pôr fiesta na beach, então não vamos tirar roupa e sushi, não vamos com roupa e sushi beach, também se é sushi não, não vamos com carras de botas de cerveja, não vamos com botas de alcohólicas, não vamos com roupa e coisas. Eu estou seguro que agora eu vou vir com fiesta, eu vou vir com roupa e mais gente, eu vou vir aqui. É a responsabilidade daquele tipo para ir com sushi aqui, mas agora eu vou vir com a roupa e mais gente, mas eu vou vir com a roupa também. É barina e qualquer bari. Eu me conheço como roupa e barina, eu me lembro de quando, eu me lembro de ano passado, quando eu comei a colocar roupa grande em barrio, o problema mais grande é que os bach grandes estavam lá, quando eu estava tirando sushi, estava cheio sem roupa e sem montanar, quando eu estava a colocar sushi de banda de roupa. E também é barina não era uma roupa grande, porque 20 ou 40 dias eu não estava lá agora. Mas a roupa era uma roupa grande, e quando eu estava cheio com a roupa e não tinha sushi de banda, a roupa é uma roupa grande, e se nós que queremos tirar a roupa ali, é, por favor, vou vir com fiesta na roupa, vou vir para cá, eu vou vir para cá com uma imagem de barbeque, no roupa e não saquei a roupa. Não está papeando, não está papeando cá, a roupa está papeando cá para parar com a roupa para parar com a roupa, para proibir essa roupa e pedir a roupa, e não está legal para ninguém para sombrar. Se vocês vão pedir a roupa, vão pagar! Não tem alguma regla, não é nada que você goste, mas se nós mantermos o bicho limpo, nós podemos evitar isso. Outra palavra, agora eu vim com uma fiesta de bicho, uma fiesta de 4, 5, 6, gente, eu vim com a caixa, eu vim com o bebê, um pouco mais grande, se eu vim com o sol, com o bicho, você vai ver mais bicho com um bicho para chegar a um bicho. E eu não tenho ideia de se o bicho é mais grande para sombra. Se nós fazemos o bicho, nós vamos comunicar o bicho de Pinti Pia River Beach, porque não podemos imaginar o bicho, não tem vista. Então, a nossa curva é manter o bicho aqui, 33 galões, 33 galões ao longo do mundo, da grande caba, então se eu vim com a praia, com a caixa na cidade, para ver o bicho é mais pequeno. Isso é o bicho para ver o bicho. Essa é a ordem da cana, eu vou deixar o bicho aqui, e pensei o bicho aqui.